Logo, informativo local e regional da Rádio Volzela para nesta segunda-feira, dia 11 de junho. Volzela FM. Informação. Edição de Agostinho Pizarro. Nesta edição, destaque para as termas de São Pedro do Sul, recebem no dia 7 de julho o primeiro encontro de utilizadores do portal ppc.com. Estas e outras notícias para ouvirmos já a seguir. As termas de São Pedro do Sul vão acolher, no dia 7 do próximo mês, o primeiro encontro de utilizadores do portal ppc.com. Possibilitar o convívio entre os internautas que acedem ao portal e divulgar a região de Lufões são os principais objetivos do encontro, como explica o mentor e gestor da maior base de dados portuguesa de radares para GPS, Júlio Rocha. Portanto, um contacto físico dos utilizadores do portal ppc, que atualmente somos mais de 35 mil. Também promover a região de Lufões tem bastantes pontos de interesse. As pessoas vão se concentrar no Hotel Voga por volta das 11h30, meio-dia. Depois do almoço, por volta das 3h da tarde, 13h30, vamos fazer um passeio turístico ao Deia da Pena e à Serra de São Macário, para comprar umas languranças, pão, lanche, etc. Os participantes na iniciativa vão estar habilitados a ganhar diversos prémios no valor de 1500 euros. As pessoas para ter acesso aos prémios terão que se inscrever obrigatoriamente no portal ppc. Vão ser pedidos alguns dados, mas estes dados o que fazemos com eles simplesmente é contactar as pessoas para a confirmação do evento. O valor dos prémios, penso eu, será para cima dos 1500 euros. Neste caso, os prémios são, se não me engano, 3 receptores GPS, hardware, e um PDA, PDA Phone Edition, com telefone. Quando fazem a ficha de inscrição ou quando se inscrevem no almoço, vão ter acesso a um número e esse número depois vai ser sorteado. Depois, a quem sair o número leva aquele prémio. Eu falo agora em 3 ou 4 prémios confirmados, mas se calhar ainda poderão vir mais. Ainda falta um mês, não é? E estamos à espera de algumas confirmações. O mentor e gestor do portal justifica a escolha da região de Lafões para a realização do evento. Em princípio, tem que ser um encontro anual. Faz sentido que seja um encontro anual. O primeiro será na zona de Lafões. Porquê é que vai ser na zona de Lafões? Houve sondagem já desde dezembro do ano passado. Mês, teria que ser mês quente, não é? Porque os dias são maiores. Junho, julho, agosto, setembro, calhou no mês de julho. O número de votos de utilizadores. Teria que ser também, obrigatoriamente, um sábado para não interferir na vida profissional dos utilizadores. 7, 14, 21 ou 28, calhou no dia 7 de julho. Depois foi feita a sondagem zona norte, centro ou sul. Houve um mês, um mês e tal, que correu essa sondagem. Calhou entre norte e centro. Isto é, calhou 100 e tal votos para o norte e 100 e tal votos para o centro e alguns votos para o sul. Para não estar, digamos, a complicar a vida com os utilizadores do norte e do centro, foi feita uma mini sondagem entre guarda Viseu e Aveiro. Sugeri Viseu, Viseu termo São Pessoa como local de referência e foi muito bem aceito o local. Júlio Rocha, mentor e gestor da maior base nacional de dados de radares para GPS, que organiza no dia 7 de julho, nas termas de São Pedro do Sul, o primeiro encontro de utilizadores do portal ppc.com. Refira-se que já existem utilizadores inscritos, oriundos de todo o país. Para mais informações ou inscrições, basta aceder à página www.portalppc.com. www.portalppc.com.br